Música E cantar rima é pra quem pode Pra quem Jesus deu dor E quem acha um verso bom É o seu palco bode E com eles se sacode Pra Nilson curta atenção Charline pedindo eu canto E faça a revelação Cantando eu e Jailson Vai um abraço pra Nilson Eita Nilson do Burjão Eu mando de coração Minha rima verdadeira Pra Nilson e pra todo mundo Pra toda classe vaqueira Meu cantar infinito Agradeço a Jesus Cristo Essa voz cancioneira Eita Nilson do Burjão Eita Nilson do Burjão Serraria eterno amada Faz mais uma cavalgada Nesse querido setor Viral da atenção Beleza Nilson do Burjão Eita Nilson do Burjão Apoio яти Safaya ل guerreiro, outro amigo caceteiro que eu pretendo saudar, tá com a gente na cavaldada que veio prestigiar, a turma de Borburema, Nelo, eu quero abraçar, ei, eu também quero abraçar, que veio assistir a gente, que sou a Ana Borburema, que eu venho curtir meus repente, que eu vim cantar dessa vez, o drone por sua vez, que o mundo em cima da gente errou, ei, eita que vaqueiro quente, esse é patrocinador, é Pedro da construção, meu obrigado, esse homem de valia, meu obrigado a ferraria, terra que eu tenho amor, ei, Deus do céu abençoou, esse torrão varonil, lembro do saltoso ideia, gente boa e tão gentil, mas a vida se comporta, São Pedro abriu a porta e o saltoso veio e subiu, errou, errei, e a estrela surgiu, quando subiu o cidadão, São Pedro chamou livreiro, e fez a revelação, tá chegando um ragueiro no céu, pra ser grande campeão, ei, 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 Amiga espetacular, que a poesia ama Grande petrônio, caboclo, glacieta, sua dama Sou filho de serraria da terra paraibana Faço com satisfação, Daniel gente guerreira Daniel sacristão dessa terra verdadeira Receba minha toada, minha salada rimada Com essa voz verdadeira Uma figura guerreira, meu abraço eu tô mandando Que vem lá do sítio novo, esse grande ser humano Amigo de galerinha, eu vou lembrar Filãozinho, meu compadre cristiano No torrão paraibano, família Nunes é capaz Receba nossa toada, nós cantamos e sabe o que faz A gente hoje se reúne e aqui pra família Nunes Hoje eu quero cantar mais É isso aí gente, amiga 15ª edição da Cavalgada da Fé no município de Serraria Agradecer a Prefeitura Municipal, a todos os secretários Mandar um abraço pra Cavalaria de Solanha Uma amiga Nogueira do Mangalho Fé em Deus Vamos lá vaqueiros É mesmo isso aí Ei, oh, 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 ei Ei, oh, Jailson meu prezado Canta com muita alegria Pra toda essa vaquerama Essa fé nos contagia Muito obrigado Petrônio Oh festa linda e sabia Ei, ei Que erra minhas toadas Eu não tenho medo em pico Que eu vim cantar pro povo Cantando hoje eu não me arrisco Peço pro povo não entenda Que eu abraço Dona Nena e seu esposo Francisco Oi, ei Dona Nena e Francisco Um casal apaixonado Pra vocês dedica rima Nesse povo não educado Acenando com a mão Petrônio é amigão E tudo é respeitado Ei, ei Eu vim cantar um bocado Levo meus versos do Que o poeta verdadeiro Seja no norte ou no sul Quem canta para o povão E quem se ama de coração É para o arquivo do Ei, oh, oh, ei Eu vim quebrar o tabu No meu verso varonil Mas meu abraça, Ricardo Lá do banco do Brasil Que gostar de cavalgada Em serraria surgiu Ei, ei, ei Esse porrão varonil Não me lembra a bandeirada Simbolizando esse chão Serraria a terra amada Hoje eu vim cantar canção Para toda a população Para toda a população Para essa tropa lutada Ei, ei, ei Essa classe educada Que cavava o tempo inteiro Para a secretária Para a secretária Vai um abraço mensageiro O gordo eu pedindo Eu canto Para esse povo primeiro Obrigado pela família Obrigado pelo café da manhã Viu Damos juntos Meu pai, velho Um abraço a essa família Maravilhosa aqui Na cidade de Serraria Receba um abraço Família banha, rapaz Vamos embora Vamos tocar pra frente É a 15ª edição Da cavalgada da fé Aqui na cidade Foi feito Eu abraço a dona Maria de Zucca Daqui vai com muito respeito Obrigado ao povo quente Já isso canta, repente Para esse povo pioneiro Ei, ei Eu vim cantar pra Vagueiro Dessa cidade adorada Eu vim cantar pra Petro Gente vina e educada Um homem que tem conceito Daqui o melhor prefeito Dessa terra adorada Oi Ei, ei Eu vou cantar a tua rada Também eu tiro o chapéu Pra falar de um vagueiro Ele é Papa Troféu Ele é o rei do morão Vou mandar meu abração Pra o amigo Gabriel Ei, ei Ei, ei Pois dona Nina é fiel Gente fina de verdade Da porta da sua casa Linda com felicidade Quem tá mandando é Jair Quem tá mandando é Jair Se Deus é esse amor de saudade Oi Ei, ei Eu vou levar a metade E faça a revelação Calvão dada desse reito Décima quinta Décima quinta edição Com alegria e com fé Pra esse cidadão que é Pra esse cidadão que é Vai meu abraço ao balcão Ei, ei Pois eu trago a tradição O amor e da cultura Pode filmar das calçadas Festa que tem estrutura Festa que tem estrutura Festa que tem valor Desse povo acolhedor Que abraça a literatura Oi Ei, ei Segundo de um devagarzinho Que com a gente em cima e chora Pra ele eu quero cantar O grande Nilson de banda Que gosta de me escutar Para o nosso amigo Gilson Meu abraço eu vou mandar Ei, ei Eu também quero apoiar Que a ciência é verdadeira Ali vim pra dar calçada Assim na vida inteira E eu sigo aqui na quadra Nessa maior carregada Que a verdadeira Ei, ei Pra essa turma primeira Hoje passou do meu dia Já tá perto de uma hora Dizer assim eu queria Pra um amigo Batistinha Um filho de Serraria Ei, ei Ei, ei Ei, ei Lembra de cumpadinho Gente boa e educada Hoje ele não pode ir Tem mais assuntos da calçada E a raqueirão passando E nós daqui apoiamos, fazendo as vossas toadas Vem, a roda e a calçada, prestigiando o chão A família de lindal, já vou mandar meu abençoe Grande patrônio, acabou, meus padres e meu irmão Vem, segura o carro, o fogazinho, velho Lembra-te do caralho, lembra-te do caralho Um homem que tá com Deus É bem rindo, bacana, que também já faleceu A mão de Deus que tá rindo, quando leva aos filhos seus Esse grande amigo meu, que da cultura ele é fã A vista e encerraria logo cedo da manhã Já é radicalizado, vou deixar improvisado Para o meu amigo Frank Vou recordar amanhã Esse evento verdadeiro Falando de todo mundo, não deixo fora os badeiros E o ministro da cidade, o mestre de tranquilidade Lembra o seu recorde Com fé no Pai verdadeiro, também eu quero lembrar O saudoso João Caboclo, era o pai desse lugar O pai de Petro e de toda a família Seu João eu quero lembrar maravilhosa Com fé do rei Lembra tudo na idadeice Senhora que tem virtude Quatro, cento e quatro anos A mão de Deus se ajude Vai passar de cento e dez Cinco com cinco são dez E agora é que tem salve O povo tem atitude O querida serraria Grande Petrônio Caboclo Prefeito que prestigia O povo se mistura O defensor da cultura Da querida serraria Ei Que o povo prestigia Petrônio é amigo meu Que o saudoso seu pai E está morando com Deus Petrônio sente a saudade E ele na eternidade É o saudoso João de Deus Foi para um grande amigo meu Que atende a todo horário Jornilto é diferente E não faz nada ao contrário Ajudando o Petrônio Caboclo Com um grande secretário Ajudando o Petrônio Caboclo Lembra-te neve Que atende a eternidade Mas quando andava na terra Praticou muita amizade Viu o feliz show do dia E a serra de serraria Hoje chora com saudade Eu vou levar a metade Dentro do meu coração Obrigada a serraria E todo esse tomão E o prefeito Petrônio Caboclo Eu só tenho gratidão Eu tenho consideração Pela mulher arredada E os meninos de chai Gente sinta e educada São todos bons de coração E zela com emoção Uma pessoa educada Que eu pretendo lembrar Para a doutora Valéria Meu abraço eu vou mandar Serraria com memória E hoje a gente demora Até a noite chegar Eu não tenho de aguardar Nem que a água rasga Mas quando eu tô até bem cedo Deus sonhos e a me traga Para eu cantar com respeito Para a mulher do conceito É Dona Marlene Braga Ei, 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 ei Com mais um carnavada Meu prazer é mais de mil O nosso amigo Mário Carvalho Gente ouro é que me viu Essa durma educada Serrania E a terra urbada é a melhor do Brasil Ei, 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 ei Oi, ei, ei, ei Não dá isso, o povo viu Que pisou firme no chão Mas eu não dou o chamado E ele foi com tradição É a tradição da gente Nas terras nós vivemos um tempo E depois vai pra alta mansão Oi Vamos fazer oração Peço que cada cavaleiro e a todos os visitantes Que veio hoje aqui pra Serraria Comemorar o caminho do frio Nesse momento de gratidão a Deus E de Nossa Senhora Aparecida Peço que cada cavaleiro Diga o seu chapéu Pra gente dizer uma oração Que diz mais ou menos assim Ó Senhora Aparecida Que por Deus foi concebida Que por Deus foi concebida É a terra do Brasil Em todos os lares é adorada E entre as flores conservadas Está seu manto azul cor de alí Desde o palácio enfeitado Até o rancho abandonado Nos confins do sertão Existe a imagem querida De Nossa Senhora Aparecida Dando a sua Tu quer a luz de cada pessoa De cada ser humano De cada pião andante Que mesmo de um lado, num momento Num instante, a oração pede assim Ó Senhora Aparecida Abençoai minha família querida Que está bem longe Ou bem perto de mim Se alguém que está aqui hoje Se alguém do mundo de Deus Se um dia se for amargo Do fracasso dominado Pelo cansaço Chamando por aquela imagem A sua vida em Deus E Nossa Senhora Aparecida De novo lhe trará coragem Porque eu como Nosso filho de Deus Eu sendo simples artista E por essa linda Estrada da vida E carregamos com confiança Cheio de esperança A fé em Deus e em Vossa Salva para a rainha e mãe dos vaqueiros Padroeira do Brasil Sou Caipira do Brasil Sou Caipira do Brasil Nossa Senhora de Aparecida Senhora de Aparecida Só queria mostrar Só queria mostrar Meu olhar Meu olhar Meu olhar Meu olhar Meu olhar Nossa Senhora de Aparecida Nossa Senhora de Aparecida Nossa Senhora de Aparecida Se desistir Se desistisse a sorte Eu não serei Meu olhar Meu olhar Sogra é vira, vira, glória nossa, senhora vira parecida, ilumina-me, descura e funda o trem da minha vida. Sogra é vira, vira, glória nossa, senhora vira parecida, ilumina-me, descura e funda o trem da minha vida. Vamo lá, segue, devagarzinho até chegar ali. Ê, oh, oh, saudade, oh, 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 e vou lembrar a pisertidão, vaqueiro puro encorado, que não perde a tradição. E amazinho empatogado, um homem puro, indiferente, prazer de trombo eu repente, hoje eu deixo aqui plantado. Nesse momento adorado, pra ela eu quero pular, pra Deus de mãe de charme, meu abraço eu vou pular. Dizem isso, me convém, no planeta os pagamentos, a senhora eu vou me enxergar. E aí, ei, ei, ei. Jesus nunca manda o povo E praça é revelação Para Antônio ocultou E Charlin é a paixão Que com a gente se mistura Homem de palavra pura Pra você é meu amigão E pra povo eu fiz a toada Eu vim fabricar danção Fala até que dentro da sopa Quem mudou com tradição Pra gente cantar em cima Eu sou mais daqui do Rio Não sei que vai no sertão Ei, vou brindar o teu amigão Que dá a carga todinha Vim fazer um dialeto Vai meu abraço pra Beto O pé do Zé Graninho Vamos lá Vai meu abraço pra Beto Pra baixo divulgações Eu faço a minha toada Filma e divulga tudo Eu vou de alma lavada Dizem que eu sou feliz Cantei pra ser o Montanho Luiz Vem nessa cavalgada Rogério Pessoa é tocada Rogério Pessoa é tocada Organiza baterama Décima quinta Tá malvada da fé Tá malvada da fé Vem me ouvir não é drama A dança rapaziada E a turma aí da calçada E a turma aí da calçada Matéu é poesia Anda, choque Se me avise, se me avise Se me avise, se me avise Não vai tudo derrecer Amanhã eu sinto muita alegria Até o tempo em show Que Deus tem categoria Se não surpreende pra gato Eu fazendo o verso de gato A trading Union pra serra R-Rigado aqui, o palco é quintal Eu resolvi diminuir Pega aqui o microfone Pra dar tempo pra ele fazer o verso E aí Ricardo Não deixa ele lá Segura aqui Gabriel Pra ele fazer o verso aqui Liga o microfone Êêêêêêêêêêim Faça o verso A praia do dia a dia é Maqueno, sobe na sala E na cruz E em domingo e de dedo Todos estão tendo a pena Se lembra da sua vela E sai da caputada Nunca vai lá acelerar Vem pra ela dar despedida Que vem que me apena na vida Não vai ficar mal ligado Essa é a trinca, miscalegu Essa é a trinca, miscalegu Essa é a trinca, miscalegu Essa é a trinca, a trinca Ei, ei Ei, Cadriano Pereira Foi o idealizador Dessa grande cavalgada 15 anos com o vetor Cadriano Pereira Vem no que eu dou valor Ei, ei Ei, ei Atau, atau, não deu Atau, atau, não deu Atau, atau, não deu Atau, atau, atau Atau, atau, atau